É só um alerta sobre os números publicados essa semana, sobre a situação da fome no Brasil. E eu conversei com a vossa excelência sobre isso. Esse congresso evidentemente tem que se posicionar. São 116 milhões de brasileiros, deputado Renil, mais da metade da população com insegurança alimentar. Ou seja, a alimentação não é suficiente. O número de famintos, de famintos, é de 9% da população. Essa é uma situação dramática e esse congresso não dá para ficar esperando o presidente da república tomar alguma medida. A gente precisa trazer o debate da fome e da miséria. Porque é também o debate da desigualdade, deputado Arthur Lira, presidente dessa casa. O número de bilionários aumentou neste quadro de tragédia. A nossa população com fome é duas vezes e meia a população da Argentina. É disso que a gente está falando. É o país da desigualdade, mas agora é o país da fome. Que a gente possa trazer com responsabilidade, superando as nossas diferenças, esse tema.